Ora bem, como vêem, o rádio está-se a passar completamente agora. O gajo agora não está com vergonha de ser filmado. Mas pronto, vamos experimentar desligar o rádio. Continuamos a tentar desligar o rádio. Mais uma vez. Tudo demora o seu tempo. Voltaremos a tentar. Está teimoso. Vou tentar outra vez. Não conseguimos, mas vamos tentar. O objetivo é tentar. Nunca desistir. Vou passar a palavra a outra pessoa. Tenta tu. Está difícil, eu sei. O gajo agora persiste. Está a dar luta. Aqui me vais pela janela, amigo. Ou desligas, ou te ligas. Mais uma tentativa aqui isto hoje. Vai fazer pum. Agora não desliga. Agora não faz nada. Só toca. E tocar é matelar-te. Olha a muda de música. Ele não mudava de música. Vamos continuar a tentar desligar. Eu quero apanhar o gajo a desligar. Isto é que é o mais importante. Tentativa atrás de tentativa. Mas ele persiste. Será que o martelo resolve? Não, nós não queremos com o martelo. Queremos pessoalmente. Falando. Neste caso, com o rádio. Ninguém consegue desligar o rádio. Ainda há... Antes de começar este filme, ele ligou. Oh, Odessa. Que incrível. Nunca vi. Um rádio persistente. Foda-se. Há muitos queimam logo à primeira. Este nem queima, nem anda, nem desliga. Não faz nada. Agora nem as músicas mudam. É, pá, está bonita. Oi? É náutico. Já deu. Mas o que nós queremos ainda não... Está a correr sozinho. Olha, já corre sozinho. E agora parou. Pronto. Estava a correr sozinho. Nós clicámos para a música seguinte e ele começou a correr. Foi para apanhar a próxima. Aí está ele a correr sozinho. Vai atrás da música. Vai a fugir a música. Tardeza. Pronto. Agora passou de música. É, pá. Só o pico. Nunca vi. Aí está. O pip, pip, pip. É sempre para andar. Ou a buzina ou não desliga. Agora vamos ver. Agora não toca. Ah, agora toca. Isto é só para vocês verem os sintomas que ele tem. E vocês já dizem isto e não encontram-o no mercado. Impossível. Ele não desliga. Ele não faz nada. Só muda de música sozinho. Corre sozinho. Faz tudo sozinho. É, mas tiram-se. Isso. Continua a desligar-nas. E tiram-lhe da frente. O dedo. Isso. Parou a música, simbolas mesmo. Ah, não pode. Ah, não. Não parece que eu tive nada de fecha. Tu te ligas. Tu te clicas para desligar o gajo. Para o som. Olha, outro sintoma que eu nunca tive no meu rádio. É peixe. Aí está. Tentamos desligar o gajo. Cala-se. E agora toca. Agora já não desliga. Agora faz outro sintoma. Interessante. Eu gosto. Vou tentar outra vez. E o gajo cala-se. Enquanto eu estiver aqui, o gajo vai estar calado. Eu largo. E acontece. Que toca. Vocês nunca se passem com o rádio. Tentem manter a calma possível. Tem que ser toda. Falou-se. Quer dizer que ele está a tentar desligar. Mas ele continua a tocar como vocês veem. A música está a passar. O som está a sair. Mas o som não sai. E nada. Isto está difícil. Nunca vi uma coisa tão complicada. A mim diziam. Mas meninas são complicadas. Eu acho que é o rádio. Eu tiro a frente. Ele continua a tocar. Agora vamos ver se o gajo toca. O gajo não toca. Espera, deixa ver se o gajo toca. E aí toca. Toca. Vocês se ouvirem, ele toca. Ele não tem frente. Tenho a frente aqui na minha mão. A frente está na minha mão, como vocês veem. E vocês ouvem o som. Que vem de lá de trás. Vocês rádios destes não cumprem no mercado. Isto é rádio de quarta tecnologia. Não cumprem. Mitzai merda. Mitzai merda. Ouvi-se? Estou a falar contigo. Mitzai merda. Vamos colocar a frente. Atenção que o rádio vai calar-se. Está, o que eu quero dizer? E Alcâmbio. E Amália. E Amália, não. E vai para a PN. Não, muda de estação, que é diferente. Muda de estação. Da Amália foi para 101.9, que toda a gente conhece. Orbital. Vamos tentar desligar o gajo. E o gajo cala-se. Simplesmente isto. É para desligar, o gajo cala-se. Não precisa estar, ao fim diria apanhar. E a Starly lusa a EDP. Pronto, não pode ser. É pá, é ecológico. Mitzai merda, é mas ecológico. É pá, eu nunca vi, a sério. Tais problemas, eu nunca vi. Nem numa pessoa. Tu tentas ir mandar calar, ela não se cala. Morro. Mas pronto, este não morre. Isto é persistente. Eu acho que este gajo tem um problema qualquer, que eu não sei qual é, mas o vou descobrir. Agora não se cala. Agora fica na dela. Está a curtir o som Orbital, deve ser fixe. Não sei, eu não sou muito apreciado das rádios. Gosto mais de ser exipentes. Mas pronto. Aí está. Ele vai mudar a estação. É pá, é incrível. Eu mandei o calar e o gajo muda a estação. Mas está parado. Continua pipipipipipi, mas está parado quando vocês veem. É pá, o gajo deve estar num concerto agora, certeza. Está num concerto, vai dar um espetáculo e o gajo agora parou na estação. Simplesmente isto. E pronto. Acho que ele diz agora. Vai desligar. Acho que é besta. Tenho fé. Eu sempre gosto de pera-me. Por que eu senti a ti isto, bebê? Idiota é um rádio que não desliga, filha da puta. Ora, mas quebrão. Pois que andam fumar ganjas ou fumar droga ou o caralho, está tudo fodido. Em vez de ir trabalhar, não, anda-me aqui a... Trabalhar é para trabalhar. Está a trabalhar, olha, gasta mais energia que aquilo que ele me dá depois. Aí, homem, desliga, parou nestação. Opa, continua com o cocô. Aí está, mais umas apitadelas. Acho que ele está no trânsito, cheio de carros lá frente dele. Ao carinha correr, agora parou. Não empurra o rádio. Agarra o rádio e... E nada. E continuamos a clicar e o gajo... Ti, 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 ti. Parece que tem um sintoma. Ora, mudou de estação. Mudou de estação, mas não toca na mesma. Agora só faz... Oh! Mudou. E vamos tentar-me desligá-lo outra vez. Ai, eu acho que este está com sintoma de morte, não sei. Mas continuamos a tentar. É, desligou e ligou! É o mesmo que nós queremos apanhar. Conseguimos! E muda de faixa. Muda de faixa. Olha, desliga e liga outra vez. E desligamos o gajo. E volta a ligar. Vira uma pausa, dois segundos. É quando ele... Continuamos a zinar. E desligamos outra vez. E o rádio desliga outra vez. E voltamos a tentar. Agora, desta já não vai. É mesmo. Não te preocupes com ele, é mesmo. Não sei quem é mãe dele, mas quando eu coiso, diz que ele mandou uma fada maldada. Agora, muda de estação, quando ele quer. Pronto. Parece que esta é a coisa de andar para trás e para a frente, andam. Mal. Mas pronto. aí está, Amália novamente ele gosta, Amália é uma coisa parva, ele dos vivos não gosta mas dos mortos ele agora é como ele estava a morrer, agora ele tem que tentar ligou, desligou ou desligou e ligou é uma merda e Amália novamente, eu acho que ele deve ter o o deve ter o espírito a conectar lá com Amália o gajo deve querer ir para o pé da Amália que eu estou fazendo e estamos nisto que é uma coisa parva estamos aqui há 11 minutos a tentar desligar o rádio e ele só me dá sintomas diferentes e depois estou desligado no lugar de liga há coisas que eu aí está e dois segundos depois ele liga é pá, não há rádio mitzai que eu tenha conhecido e agora desligou e morreu morreu tentativa 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 pode deve estar a brincar com a tua mãe demoraste mais tempo se está-se de pressa sintoma dele tentamos desligar e ele não desliga tentamos desligar e ele desliga apesar dos segundos liga sintoma dele está sempre nos 87.50 e sempre a buzinar mas está um trânsito do caralho nas vias aéreas mas nós andamos com o volume é a única coisa que trabalha clicamos num alarm de 50 clicamos nas setas para andar e agora está o rádio da barra que fugiu de estar com medo se vá com a janela mas toca e agora ainda 87.50 outra vez deixa, deixa e agora está a me mudar as situações estão sintonizadas ah, agora já não muda estás com um problema olha, 2, 3, 4, 5 volta sempre depois de 87 6 1, 2 3, 4, 5, 6 e o vizinho para ali parece que está ali um muro à frente estupidez a sério não vejam este vídeo por amor da sério isto é comido demais e a sério vou publicar isto nunca vi a sério na rádio meu nem computador nem nada só que mais para trás que é para ver aí põe o muro ora está por divulgar e mudou e mudou e mudou e mudou 87.50 outra vez é o caso da origem vou mudar de novo sabes o que é isto? é memórias mesmo memória dele para todo novo caralho 87.50 é memória dele para toda a fudida você vai mudar ele vai mudar outra vez não está não agora agora? espera o gajo ou tenta-nos mudar e o gajo não muda ou tenta-nos mudar e o gajo vai para a memória 1, 2, 3, 4, 5 e 6 isto é que não é 6 que é a memória que ele tem de origem 87.50 agora vai a correr a maratona ah parou Amália orbital e ele salta para láttio para láATio peraí que vai voltar para o 87 98 108 87.50 sintoma dele cigno está cignado no 87.50 é o número dele do data quando joga o Quando joga o autoloto, sai-lhe o Euromilho no 87.50, quem quiser apostar o dinheiro no 87.50 aposto vai sair limpinho e o Estado não vai buscar porque é o número do azar. Para esta pessoa que apostava vai ser o número do azar. Porquê? Porque é o Rádio Ministério que vai estar nas mãos dele. Incrível, eu nunca vi. Agora passa um quebrado. Ele está todo feio de memórias. Tem memórias e mais não sei o que. Mas o Sr. Fernando vai me dar outra vez um garfo e um licencioso. E vai me dar esta instalação, porque esta instalação está tudo existido. Ora, deixa-me só tentar desligar. Vamos tentar desligar o gajo. E o gajo desligou. 1, 2, 3, 4, 4 segundos. Com mais de uma pausa minha, 6 segundos. O gajo toca. 90.40. Aí está. E vai voltar para o 87.50. E vai voltar ao origem. Que é o de fabrico. Aí está. É pá, vocês não comprem ralho, amigo. Sei que é merda. É merda mesmo. Foda as memórias todas. Queima as frentes todas. Sei onde? Avaria tudo. E sem mais, me despeço aqui. Não comprem rádios Mitsai. Mitsai. M de merda. Não comprem. Vão ter problemas que cheguem. Muitos mesmo. Por este vídeo podem ver os problemas que ele deu e nunca mais acaba. Ele ainda não inventou outra. Mas pronto. Beijinhos. Até amanhã. E... Não comprimissei. Que é merda. Tchau. Tchau.